Belo Negueva dos Beat É hit, tá? É hit, tá? É hit, tá? É hit, tá? Eu coloquei tudo nela E ela ficou clamada Incomodou a vizinha Hoje é merda, tá descartada Coloquei tudo nela E ela ficou clamada Incomodou a vizinha Hoje é merda, tá descartada Colocada, 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 colocada Hoje é merda, tá descartada Colocada, 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 colocada Colocada, colocada, colocada Belo Negueva dos Beat É hit, tá? É hit, tá? É hit, tá? Tenta, 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 t Eu coloquei tudo nela e ela ficou camada Incomodou a vizinha com gemendo da descartada Eu coloquei tudo nela e ela ficou camada Incomodou a vizinha com gemendo da descartada Colocada, 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 colocada Colocada, 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 colocada